Olá, sou Débora Guarese, tenho 23 anos e é com muito orgulho que eu represento a minha comunidade, o Travessão 7 de Setembro e a Sociedade Recreativa Aquários no concurso que irá eleger as Soberanas da 14ª Festa Nacional da Vindima. Desejo ser soberana, pois sou eternamente apaixonada pela Fena Vindima. Vivi isso culturalmente dentro de minha família por sermos da colônia. Vivo a festa desde criança e ela permanece muito forte dentro de mim. Também vejo a possibilidade de estar me desenvolvendo, sendo uma pessoa melhor a cada dia. Isso está muito conectado com os meus propósitos de vida. A festa possibilita que eu me desenvolva, cresça e seja uma pessoa melhor. Muito obrigada a todos!